Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um Dicas, um tutorial de como esconder as olheiras que eu tinha prometido. Vocês sabem quando eu prometo, eu compro. Então já deixa que lhe gostei pra mim e se inscreve aqui embaixo no canal se você caiu de paraquedas e espera mais um tiquinho. Não deixe de deixar o seu joinha, tá bom? Bora lá começar! Bom, eu já tô com a pele lavada, hidratada e eu passei filtro solar com cor. Hoje eu não passei base, que é pra vocês verem que mesmo com filtro solar com cor, eu tenho olheira e as minhas olheiras são olheiras marrom arrochada, tá? Então de um lado do rosto eu vou fazer a correção com o batom vermelho e do outro lado eu vou fazer com o corretivo mais amarelado, que é pra vocês verem bem a diferença de um pro outro, que tanto faz. Se você não tiver um corretivo meio amareladinho, você pode usar o teu batom vermelho, que dá super certo. Então eu vou usar... sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis marrom de sobrancelha. Ah, e depois, gente, me pediram muito um bate-papo e pra eu falar sobre sobrancelha. Elogiaram minha sobrancelha, muito obrigada. Tão bom receber o elogio, né? E falaram pra eu falar um pouquinho da sobrancelha. Eu, na verdade, eu fiz aquele microblending. Eu tenho até um vídeo aqui, procura lá, dermopigmentação com microblending, microblending, não sei como eu falo direito. E eu amei o que eu fiz com a Patrícia aqui. Se quem for de um preto depois, veja lá no box de informações, porque tem todos os dados dela, tá bom? E ela fez e eu achei maravilhoso. E até comentei no vídeo, no ao vivo de ontem, que foi a salvação da lavoura, né? Porque quando eu tive que fazer quimioterapia, caíram todos os pelos do corpo. E aí, o que aconteceu? Eu ia ficar sem sobrancelha. Eu confesso que não sou das melhores em fazer sobrancelha, entendeu? Muito pelo contrário, isso é uma porcaria. Não vou mentir, não. Graças a Deus que eu tenho a microblendação. E às vezes, quando eu quero uma sobrancelha um pouquinho mais marcada, demarcada e tal, dou uma reforçada com lápis de olho, tá? Se fosse pra fazer fio a fio, ia ser um transtorno. Graças a Deus, amém, Jesus, eu fiz essa microblending. E, gente, vou falar pra vocês. Eu era apaixonada por esse lápis aqui da Benefit. A gente chamava Instant Brow. Por que que o 6 lança as coisas e a gente paixona e o 6 arranca e não produz mais? Ah, que sacanagem. E eu já comprei um monte de produto da Benefit pra sobrancelha e nenhum deles chegou aos pés disso aqui. A sorte que eu sou uma moça prevenida e, na época, né, meu marido fala que eu sou exagerada. Eu não sou, quando eu gosto de alguma coisa, parece que eu privilegio, sabe? Que eles vão tirar da circulação. Eu só não fiz isso com o perfume da Benefit, mas tinha isso que eu amo. Descontinuaram. Fizeram um novo, disse que é mais parecido com o original. Realmente é mais parecido, mas não enxergam nem os pés do antigo. O Benefit, pelo amor de Deus, volta meu cheiro. Hashtag volta o cheirinho da Rê. Eu amava aqui. Mas, enfim, vamos parar de reclamar, né? Bom, eu amava esse lápis, não faz mais. O que sobrou foi esse aqui. Que pena, porque já tá acabando. Então, nós vamos fazer no meio, tá? Vou olhar aqui nesse espelho. Não sei se eu vou conseguir fazer exatamente no meio. Quem fez isso no vídeo foi a Alissa Lazar. Não sei se você vai conseguir no meio. Vocês abstraem aí que a pessoa é torta. Torta não, né? Eu preciso tomar um chá de bússola. Mas é isso, povo. Então, da banda de cá, vou fazer com vermelho. E da banda de cá, vou fazer com amarelo. E aí vocês vão ver. E eu vou pegar o BB Cream pra nós fazermos. Vou umedecer a esponja. E eu já volto. É Vapt Vapt. Num instantinho já estou de pão. Deixa eu ver aqui essa água do selar. Que, por sinal, eu adoro ela. Ela é da Hélène Dion. Eu gosto dos produtos deles. E eles são, assim, muito fofos comigo. Então, eu faço propaganda mesmo. Sabe? Que eu goste. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos deixar de blá, 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 blá. Vamos começar, né, dona Regina? Então, nós vamos usar o amarelo. O que eu estou usando aqui é uma paletinha da Criolã. Tem várias cores. Inclusive, muita gente me pergunta pra que serve esse verde. Esse verde, gente, quando você tem espinha. Está vermelha. Sabe? Eu não estou com espinha nenhuma. Porque eu estou fazendo tratamento com a pele. Minha pele está muito boa, por sinal. E não me saiu nenhuma espinha. Mas só faltava também com 58 anos me sair espinha, né? Aí, pá, caiu da bunda. Porque, gente, 58 anos não ficar livre de espinha é pra abandonar, né? Pra abandonar. Enfim. Então, o verde a gente usa quando tem uma espinha. Ou quando você espremeu alguma coisa e ficou vermelho e tal. Você passa o verde. E por cima passa a base, tá? Então, vamos lá. Vou pegar um pincel limpo. E nós vamos usar este amarelo aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Dá pra ver que é bem amarelinho? Tá, né? Ele é bem amarelinho. Então, a gente vai... Claro que não vai lotar nem cheira e passar um montão. Pelo amor de Deus, né, gente? Gente, tenha um bom senso. Então, vamos lá. Vocês percebam que eu tenho, ó, olheira funda e a rocheada meio marrom. Então, vamos lá. Então, a gente vai vir aqui, ó. Preenchendo. Dando batidinhas, tá? Não vou pegar o espelho pra olhar bem de perto, porque da outra vez a pessoa pouco, digamos assim, inteligente, pegou, ficou na frente da boca. Ah, isso só eu mesmo, viu? Cada uma. Bom, vamos lá. Então, preencher aqui, ó. E nós vamos deixar um pouquinho pra fixar a cor. Beleza? Beleza? Aí, vou pegar um outro pincel. Dá pra deixar esse daqui, porque eu gosto de lavar depois. Porque, como eu não uso muito esse amarelo, só quando eu quero uma maquiagem mais potente, que tape muito bem a... Óbvio que vocês vão deixar assim, tá, gente? Calma, 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 calma. Então, vamos lá. Vou pegar outro pincel limpo, ó. Tá? E nós vamos pegar um batom vermelho. Ah, Regina, mas que cor de vermelho? O vermelho que você tiver. Quanto mais aberto, melhor, tá? Vou pegar esse daqui da... Da MAC. Ó, é um vermelho aberto, tá vendo? Mas pode... Deixa eu ver se esse daqui é vermelho. Esse daqui também é vermelho, ó. Vamos pegar esse vermelho aqui, que é um vermelho que é mais comiqueira, a maioria das pessoas tem. Esse daqui é um vermelho meio... Aquele esmalte da Colorama, 40 graus. Vamos pegar esse aqui, qual que é? Esse aqui é o... Red... É o Red... Coloca os, né, fia? Sem óculos. Red Rock. A 67, da MAC. Eu sei que vocês vão perguntar. Que batom era aquele que eu achei lindo? Ele é lindo mesmo, gente. Então, ó, nós vamos dar uma... Uma borrada aqui, ó. Baixar ele aqui. Mas o mais lindo da MAC se chama Ruby Woo. Não. Esse aqui é o Red Lancaster. Vocês veem que eu quase não gosto de batom vermelho da MAC, né? Ruby Woo... Não. Que é de... Não. Esse é o Velvet Ted, que é maravilhoso. Red Velvet Ted. Cadê o Ruby Woo? Eu tenho dois Ruby Woo. Não. Deixa eu ver. Vocês querem ver que é o último? É só pra me ferrar, né? Pra ficar três dias aqui. Olha. Olha uma coisa, pra vocês verem. Falei que era um dos últimos? Pera lá. O que você faz isso, dona Regina? Pera aí. É o último. Falei que era o último? Ruby Woo da MAC. Depois eu dou um zoom. Que é esse aqui, ó. É um dos vermelhos mais lindos que tem. É o Ruby Woo da MAC. Ele é maravilhoso. De novo. Então vamos lá, gente. Vou colocar o vermelho aqui, ó. Ó. E a gente vai dando batidinhas. Igual a gente fez com esse aqui, ó. A gente vai dando batidinhas. Vamos lá. Para preenchermos a nossa olheira. Ah, Regine. E para se ver livre das olheiras? Olha. Muito difícil. Até com preenchimento de ácido eandrônico nessa região. Então, é difícil. Mas, putty. Nossa. Eu estou com um pelo grudado em mim que não quer sair. Ó. Mas, é o tal negócio, né? Tem várias coisas aí que melhoram. Porque a olheira... Vou deixar os dois separados aqui para eu... Ó. Vou colocar o BB Cream. Eu vou usar duas cores. Porque essa cor está muito clara para mim. O moço da loja falou que era a minha cor e não era. Aí eu voltei lá e peguei uma cor. Um tom mais... É... Forte, né? Um pouquinho mais escuro. E aí ficou a cor perfeita. Mas, como nós estamos na época... Eu não vou tomar sol. Não tenho tomado sol. Eu misturo os dois na cor certinha da minha pele. Então, Fio, eu nem fiquei muito triste de não ter acertado na cor. Porque se misturar os dois, fica super ok. Então, vamos pegar... E vamos dar uma passada assim, ó. Com o dedo. Só para dar uma amenizada. A gente deixou aqui... Para ele curar. Ele ficou curando aqui, ó. Esse amarelo, tá? E a mesma coisa no vermelho. Deixamos um tempinho para ele ficar curando. Então, você dá uma passada no dedo. Só para dar uma... Digamos assim, não ficar tão marcado. Tá bom? Vamos lá. Ó. Vamos fazer de conta que a gente vai fazer a nossa pele, ó. Então, você desce para baixo. Para não ficar parecendo que... Eu não ia passar só aqui, obviamente, tá? Então, vamos lá. Ó. Vou fazer a pele com vocês, né? Não vou tirar essa marcação que eu fiz. Para vocês verem bem a diferença de um lado e do outro. E ver o que vocês preferem para tirar a olheira, tá? Vou precisar desse lado passar um pouquinho mais. Vamos lá. Qual que é esse BB Cream? É o da Latica. Essa cor aqui é o Beige Claro. E essa... Não. E essa aqui é o Beige Claro. Essa primeira é o Claro. Ó. E a mistura das duas dá bem a minha cor. Tá? Vamos lá. Ó. Vamos lá. Tentar não tirar a marcação, só para vocês verem, ok? Eu gosto dos dois jeitos, pessoal, vou trazer aqui, ó, eu acho que fica legal dos dois jeitos, tanto do lado que eu usei o amarelado, como do lado que eu usei o, vou só pegar um negocinho assim para a gente dar uma, peraí. Só para ficar bem passadinho, porque eu fiquei com medo de colocar a buchinha dentro dos olhos, ó, fazer assim, ó, vou ficar bem bonitinho, e aqui também. Se vocês precisarem retocar com o pincel, ok, tá, pessoal? Não vou acertar tudo com a buchinha, não. Lembrando que vocês começaram a se maquiar faz pouco tempo, vocês estão pegando dica, então, ó, vamos lá. Esperar dar uma secadinha. E vamos fazer um contorno, um blush, depois vamos passar um batonzinho, passa baton vermelho, vamos, vamos. Então, vamos lá. Usar um bronzer, o bronzer que eu uso é o Laguna da Nars, ele tá no pó da rabiola, eu amo ele de paixão, já comprei um novo, acho que eu não fico sem, tá aqui até na caixa, vocês vão falar que eu tô contigo. Ó, sou apaixonada por ele, acho ele assim, o bronzer mais lindo ever, ó, ele acaba e eu compro, ele acaba e eu compro, ó, Laguna da Nars, tá, não fico sem, amo. E essa paleta aí que eu peguei, eu queria muito ela de duo, porque eu queria o blush que eu acho lindíssimo, que é esse aqui que é o orgasmo, tá, acho ele lindo. Então, tá acabando o bronzer, eu venho aqui, né, lembra que eu expliquei pra vocês, do ossinho pra cá, faz a marcação, do ossinho pra cá, faz a marcação, marca aqui, ó, aqui, passou meus budog, né, não vou fazer contorno do nariz, porque ele tá marcado com o lápis, pra vocês poderem saber, certo? Certo. Vou colocar um blushzinho, esse aqui que eu tô usando é um que eu amava, e aí na arrumação, que eu dei uma arrumada com essa gaveta, que tava um horror, eu lembrei desse aqui, da quem disse, Berenice, que eu adoro esse blush, ele tem um preço maravilhoso, deixa eu ver o nome deles, o nome deles, as que me perguntem, é o blush pra levantar o astral, vinhê, é vinho com E, vinhê, muito tempo que eu tenho ele, eu acho ele uma cor linda, e ele pigmenta pra caramba, tá? Então, cuidado, ó, ó, já chinelou aqui, ó, ó, já deu aquela chinelada, tá vendo? Ó, 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 ó Vou usar na parte do aumento, que aí não preciso colocar perto da boca. Quem não sabe, faz aquele X, ó. Vou fazer aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Dá pra vocês verem ter um X, ó. É um X, viu? Ó. Aí é só descer, ó. Todo mundo vai fazer isso. Beleza, ó. Já deu aquela direção pra eu me seguir por aqui. Vou passar esse batom, que é lindo, maravilhoso. Ó. Aí, ó. Uma cor linda, maravilhosa. Regina, eu achei que não saiu tudo a minha olheira. Eu posso complementar com corretivo? Pode. Você vem com corretivo. Porque tem gente que tem a olheira muito escura, ok? Eu acho que tá super bom desse lado, super bom desse lado. Mas, vamos... Colocar um pouquinho mais aqui, ó. E aí nós vamos vir com o pincel. Ok? Vem com o pincel devagarzinho e, ó. Vem dando batidinhas. É o tal negócio, pessoal. Não adianta ter pressa. Não adianta fazer nada com pressa. Depois nós vamos passar a buchinha aqui. Aqui é só pra fazer mais detalhadamente. Eu adoro o uso do pincel pra isso. Achou que só com a base não tá bom. Vamos usar o corretivo. É pra isso que o corretivo serve. Tá? Mesma coisa quando passar um rímel ou uma sombra preta e ela cair aqui. Vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Aí vem com a buchinha e dá só um... Coloca no lugar. Ó, aqui é a mesma coisa. Colocando no lugar. Ah, senti que ficou mais... Concentrado aqui. Passa o dedo, gente. Não tenha medo. Ah, mas agora ficou mais esbranquiçado. Não tem problema. Vem com a... Não põe mais blush. Vem só com o pincel que você tá usando com isso aqui, ó. Só pra dar uma amenizada na cor. Olha aí. Percebeu? São truques assim, que faz a diferença. Principalmente quando você tem uma olheira mais proeminente, uma olheira mais acentuada. Faça que vai dar super certo. E vai com calma, ó. Tá vendo? Às vezes precisa de um retoquezinho. Você vem, faz assim com o dedo, limpa o dedo. Sempre tenha um lencinho umedecido perto. Ou então você não tem esse umedecido. Um algodão. Com água mesmo, gente. Não precisa nem ser uma água do celular. Ah, gente. Não tem jeito que eu vou falar essas... Não vou falar coisas, né? Mas, né? Eu quero uma coisa mais simples. Ok, gente. Pega uma água. Se quiser, abre uma morninha e vai sempre limpando a mão pra não transferir uma coisa da outra. Eu sei que vocês estão enxergando. Eu acho que esse lado aqui com o amarelo ficou menos proeminente. Esse lado aqui, eu acho que igualou mais minha pele. Porque a minha pele é com tendência à rosada. E tem gente que tem tendência à amarela. Tanto que quando você compra a base, sempre tem dois tipos de base. A N e a W. N, que é neutral, né? E a W, que é o warm, que é uma pele mais quente, mais rosada, né? Vocês veem várias marcas que tem N e tem W. E tem outras marcações também. Só tô dando um exemplo. Tem gente que tem a pele mais puxada pro amarelo. E gente que é mais puxada pro W. Então, descubra a sua cor. É como eu falei. Vá até a loja de rosto lavado. Experimente a base lá. Saia, dê uma volta. Porque existem bases que oxidam na nossa pele, tá bom? Não me vai comprar de primeiro assim. Você vai tomar no nariz. Eu já tomei muito no nariz. Por isso que eu dou essa dica. Só que eu não sei de comprar a base que não era a minha cor. Eu tive que comprar outra base e fazer as misturemas. Entendeu? Então, vocês não gastaram dinheiro à toa. Vai pelo conselho aqui da rede, tá? Vai de rosto lavado. Passa. Vai dar uma volta no shopping. Na volta, olha. Sem ser aquelas luzes da loja. Que aquilo fica super iluminado. E às vezes não é aquela cor. Sai lá fora se tiver de dia. Olha no seu celular. Depois olha na luz da loja. Aí sim você compra. E você não vai errar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. De novo aí. Deixa um gostei pra mim. Me segue no Instagram. Chef, underline, pastalha, underline, repagando. Tem gente que pergunta o que é a pastalha, Regina. Pastalha são pessoas especializadas em massas italianas, tá bom? E eu tenho um outro que eu posto as comidinhas, tal, que é o pasta.alba.i, com i mesmo, colore. Também é bem legal. Eu fiz esse segundo Instagram pra estar postando mais comida e tal, tal. Então me sigam lá, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todas as novidades. Pra você ser avisado quando eu posto vídeo, quando eu tô ao vivo. Quando eu tô ao vivo a gente faz um regaço, né? E eu amo a companhia de vocês. Tá sendo muito gostoso, tá bom? Super beijo no coração de cada uma de vocês. Eu espero ter ajudado bastante madura a lidar aí com as olheiras, né? E se vocês fizerem, me conta, me marca lá no Instagram pra eu postar, tiro antes e depois, tá bom? Beijo!